A colheita do feijão segue na região. Produtores contam que a safra deste ano é uma das melhores dos últimos anos. Embora a cultivar tenha enfrentado situações climáticas, sobretudo o feijão carioca, que sofreu um pouco mais, afetando na sua qualidade, a análise ainda é positiva. É uma das maiores safras dos últimos anos. Eu vinha comentando. O ano passado o nosso cooperado não foi bem com milho safrinha, então ele migrou para o feijão. E foi muito feijão, feijão plantado de janeiro até março. E a gente já esperava que acontecia isso. E além disso tudo, o feijão vinha numa qualidade excepcional. Nunca visto nos últimos anos um desenvolvimento até a fase vegetativa, de floração, excelente. Aí deu uns dias de calor muito forte, excessivo, e ele acabou, principalmente o feijão carioca, morrendo muito pé. Uma doença, curto bactéria, e como tinha muita umidade do solo e um calor muito excessivo por cima, ele foi morrendo pé. Então, a lavoura do feijão carioca, ela foi diminuindo o seu potencial produtivo e inclusive sua qualidade. O feijão preto foi uma variedade que aguenta um pouco mais essas diversificações do clima. Então, ele está produzindo um pouco mais hoje que o próprio carioca. Por ter uma característica de suportar mais a intempéries, o feijão preto foi o mais plantado neste ano. 60% do feijão produzido na nossa região é preto e 40% é carioca. O ano passado foi o contrário. O ano passado tinha 60% de carioca, que nós sempre fomos muito tradicionais aqui no carioca, e o preto. Como o preto, o pessoal viu que ele tem um pouquinho mais de resistência, daí eles foram plantando e abusando um pouco do plantio, né? E está acontecendo isso que nós estamos tendo nos dias de hoje, né? Pato Branco está com a colheita quase concluída, passando da marca de 70%. No entanto, em outras regiões, falta grande parte a ser colhida. Hoje nós temos três entrepostos, né? Abranjando mais de 20 municípios. E aí é o seguinte, Pato Branco, eu acho que hoje nós temos 70% da safra colhida. Mas tem unidades da compra de tradição, como o Candói, como o Honório Serpa, o Honório Serpa também, sim, Mangueirinha, Nonuai, elas estão em 20% colhido. Então tem muita coisa para vir ainda, tá? E hoje nós já estamos estrangulados com o espaço e muito preocupados, então, com a qualidade também do feijão. Com o retorno de uma frente fria, trazendo chuva e tempo úmido, a grande preocupação se volta à lavoura do feijão carioca, já com qualidade comprometida. No estágio de brotação, enfrentando o clima desta forma, deve haver quebra de até 50%. Por outro lado, a abertura do mercado internacional, a partir da exportação, anima os produtores. O mercado, então, o seguinte, o mercado do feijão preto, ele está um pouquinho mais otimista por causa da exportação. Fato inédito que o Brasil começou a exportar, né? Onde ele importava feijão, principalmente na Argentina. A Argentina teve uma quebra, teve um atraso da cultura do feijão, não quebra, não. Teve um atraso, então eles vão começar a colher daqui nos próximos dias. E eles são tradicionais exportadores de feijão, porque eles não têm o consumo. E, como atrasou a safra dele, oportunizou no Brasil. E a gente até, a cooperativa, fez dois negócios de exportação. Uma através do porto do Rio Grande do Sul e outra agora vai ser através do porto de Paranaguá. Então, isso que manteve um pouco mais o preço do feijão preto.